Polanski, claro. Tem uma história com o Polanski muito engraçada. Eu tava aqui no Copacabana Palace, com o nosso grupo de vinho, né? Eu tava mais bêbado do que um gambá, assim, sabe? Tinha bebido umas 20 garrafas de vinho. Eu fui fazer xixi. Quando eu fui fazer xixi, malandro, quem entrou no banheiro foi o Polanski! Que eu não sou fã do Polanski, cara. Eu gosto de repulsa ao sexo, gosto de Chinatown e gosto daquele com a Isabelle Adjanic. E o grande mérito é ter a Isabelle Adjanic, que ela é linda e, porra, o Polanski é um foco nessa, ó. E aí, porra, ele entrou, malandro, e eu só falei, assim, uma besteira. Que eu tava bêbado, e eu falei alguma besteira, é Polanski, alguma coisa assim, porque eu tava bêbado. Ele tirou uma onda, assim, coisa que eu dou em uma tapa, tá? Porra, quase que eu dou em uma tapa ali no banheiro, eu falo, porra, meu irmão, tu é ruim pra cara, cara, tua boca, tá? Porque eu tenho uma coleção de filmes, porra, tem mais de 20 mil filmes na minha casa. Então, merda, rapaz. Eu te falei, eu tô falando contigo só pra ser simpático contigo. Teu cavalo. Tão idiota. Entendeu? Tu não fez filme direito nenhum, porra. Tão uma merda, rapaz. Tão bosta, porra. Tu não fez nada, porra, tu não é franca, porra, tu não é nada. Tão burro, porra. Entendeu? E ele, aí, aí, eu falei isso, tá? Eu falei uns lances, ó, fuck nessa, ó. Eu falei uns lances bêbado, tá? O outro, pra... Porra, eu tava bêbado de um jeito, meu irmão. Que eu ia bater nele. Eu ia bater nele só por causa dos filmes dele. Que eu odeio. Acho os filmes dele umas merda. Eu ia dar-lhe uma porrada, assim. Puta! Sou imbecil! Tá! Nasce de novo. Nasce escocese. Nasce inteligente. Oh, fuck! Mas aí... Deixei sair. Ele saiu, tá? Polanski, maluco. Dando uma mijada comigo. Ali, no Copacabana Palace, tá? A gente comendo um negócio. Porra, que tá guardando na geladeira mais de um mês. Que nego esquenta e vende pra gente, tá? Comida de hotel, maluco. Merda. Inferno, tá? Ahahahah!